Saiu hoje no órgão oficial da Prefeitura de Campo Mourão o resultado dos classificados do concurso. Conversa agora com o Márcio Deitos que vai nos passar como está esta situação. Márcio, saiu ontem uma relação de classificados, mas também ainda tem aquela situação de novas datas marcadas para a prova para aqueles cargos. Ontem foram publicados no órgão oficial o resultado final do concurso público do regime estatutário. Do emprego público também e do processo eletivo simplificado. Restam ainda serem realizadas as provas de agente administrativo e eletricista que foi novamente retificada a data que será dia 22 de 5 às 7h30 no IMAP para o cargo de agente administrativo e eletricista no Centro da Juventude. Então, fortalecendo essa informação, essa classificação que já está no órgão oficial, qual a maneira da pessoa acessar e verificar essa classificação? O candidato pode acessar o site do município, também o site da FAO, para verificar qual foi a sua classificação no resultado final. É importante salientar que ainda pode haver recursos desse resultado final, que não é homologação ainda, apenas o resultado final, para que o candidato verifique qual a sua posição neste concurso. Não homologamos ainda a parte referente, como disse, do agente administrativo e o cargo de eletricista, porque nós renovamos, vamos renovar esta prova em razão de uma recomendação. Pois bem, então, assim que terminar já essa seletiva, essas provas, depois terá futuramente, qual o prazo para essa homologação? Bom, na verdade, o concurso público já publicamos o resultado final do concurso público, dos três níveis que falei, estatutário, emprego público e processo seletivo. Que os candidatos agora poderão, eventualmente, recorrerem, se for o caso, né? Mas, ficando para trás, ficando os cargos de agente administrativo, a prova prática, logicamente, a prova prática desses dois cargos, que serão renovadas. Que depois, o município estará publicando o resultado final também para esses dois cargos. Só para a gente fortalecer, então, o horário das provas e dias, então, desses cargos específicos. Então, nós havíamos publicado a convocação dos candidatos desses dois cargos para o dia 15, agora, domingo. Mas, em razão de solicitações, recomendações, então, retificamos a data para o dia 22, a 7h30 para o agente administrativo no IMAP e a 7h30 para o cargo de eletricista no Centro da Juventude.